Eu ironizo memes, faço cheat post Passo o dia sozinho, produzindo cocô É o que eu sei fazer, postar merda pra você Que budação, sou um Zé Mané A vida é uma merda, sem motivação Scrolar o vídeo, é minha diversão Me sinto um mendigo, jogado no chão Mas quando posto merda, me sinto melhorzão Eu sou um cheat post, tá ligado? Não mexe comigo cara, eu posso te ironizar bicho, tudo comigo É na ironia e no sarcasmo cara, se eu fosse você eu não mexia bicho Se não gosta, pelo menos respeita, ninguém já tinha obrigado Inclusive eu estou ironizando isso agora, porque a Sam já conferizou essa porra dessa música caralho E eu estou ironizando ela exatamente agora cara, isso é um paradoxo cara Eu sou um cheat post, me respeite Mano eu sou um cheat post, te ironizo tudo e reajo com sede Velho não mexe comigo se não te confio e te ironizo Se você compartilha só, você tá fudido, te chamarei de nome, hein? Cara, eu já te avisei, sou um cheat post e tu sei quem Porque eu já estou cansado dessa internet Minha vida é merda, não tenho o que fazer Além das críticas, fora se ironiza você Você não entende o que eu faço, porque o que faço é ironia e sarcasmo Vai tomar no cu desgraçado, se quiser ser meu amigo É desse jeito que eu te trato